Salve, salve galera, CT Team Ferreira Fighters, treinão agora dia de segunda-feira, feriado aí, dia de finados, 2 de novembro, fazendo aqui um box cross aqui, na academia, na parte de baixo, nos estúdios Storms, situado na rua do mercado, 589, bora, 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 levanta, lá no saco de pancada agora, saco de pancada, foi, 10, sessão de 2, bora, forte, quero forte, bora, tá pronto, vamos ali, voltou, voltou, bora, 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 estúdios Storms, situado na rua do mercado, 589, com treinos personais, uns profissionais totalmente especializados, para atender você, CT Team Ferreira Fighters, também, estúdios Storms, foi, firme na bata, bora, joga o ombro, joga o ombro, foi, última sessão, bora, 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 eles, bora, guerreiro, 4, 5, 6, isso aí, os últimos 10, bora, 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 respira lá embaixo, solta lá em cima, bora, 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 mais um, mais um, mais um, mais um, boa, última sessão, bora, 10, bora, sem parar, forte, bora, sem parar, bora, 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 Isso. Seis. Quatro. Cinco. Seis. Não, deixa ele sozinho. Sete. É a primeira. Tá levinho, só pra aquecer. Nove. Dez. Vai lá no salto. Bora, soltinho. Dez. Dez de arbre direto. Isso. Estica o braço. Estica o braço. Lá na frente. Tira o corpo atrás, levanta o rosto. Postura. Isso. Dois. Nove. Dez. Segunda sessão. Com dez quilinhos. Dois. Cinco quilinhos a mais, com quinze quilos. Quatro. Fecha os cotovelo aí, Brunão. Isso. É lá embaixo agora. Lá perto da barriga. Sete. Lá embaixo. Isso. Oito. Nove. Dez. Foi. Um. Isso. Vai forte. Bora. Última sessão. Força, Brunão. Dois. Fecha o cotovelo. Fecha o cotovelo. Quatro. Mais baixo. Cinco. Seis. Preparação física. Preparação para as lutas dos meninos. Bora, 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 bora. Nove. Sozinho a dez, bora. Sozinho, sozinho, sozinho. Pega, pega, pega. Levantou. Foi. Bora, vinte. Forte. Forte, Bruno. Siga esse braço aí. Tira a cara pra trás. Isso, postura. Forte, forte, forte. Tá pra... Tá pra... Tomou café hoje? Ô...